Você está na mecânica de garagem, aqui é o professor Silvio Figueiredo. Seja bem-vindo no canal, pessoal. A dica dessa semana agora vai ser várias partes. Eu quero mostrar todas as funções do canivete Victorinox, galera. Mostrar a utilidade de cada função, certo? Então, cada vídeo vai ter um episódio diferente, parte 1, parte 2, mostrando essas funções. Certo, galera? E as funções que eu irei mostrar dessa vez serão a serra de madeira, a serra de metal, galera. Vou chamar a vinheta e volto já. Não saia daí. Fala, meus inscritos do canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal. Mecânica de garagem com mais uma gravação. Eu quero mostrar para vocês o meu canivete Victorinox, que eu utilizo já há 17 anos, galera. 17 anos, hein? E quero mostrar a aplicação das funções que tem dentro desse canivete. Eu levo ele nessa bainha aqui, que é a bainha da Victorinox aqui, de couro. Levo algumas ferramentas aqui do lado da bainha. Já é uma bainha que já está até, inclusive, surrada de tanto usar, galera. Porque faz tempo que eu uso, viu? Nossa, muito tempo. Certo? E aqui é o canivete. Esse aqui é o modelo Rost Frey, da Victorinox. Rost Frey, da Victorinox, certo? É um modelo antigo, Rost Frey, mas é um multitool, que eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui é um multitool, uma multiferramenta, para falar a verdade, se for parar para analisar. Porque é uma caixa de ferramentas, só que é da Victorinox. É um canivete que tem muitas funções e ajuda demais. E a ideia desse vídeo hoje é mostrar exatamente isso, ou seja, a aplicação dessas ferramentas. Certo, galera? Alguma observação? Isso aqui é a lâmina. Aqui está o... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Está aí, ó. Victorinox. Suíço, está vendo? Olha lá. Deixa eu ver se vai conseguir focar aqui. Eu acho que não vai conseguir focar. Certo? Está aí. Foca. Aí. Certo, pessoal? Essa lâmina aqui, o que aconteceu com ela? Com o passar do tempo e com as amulações erradas que eu fiz, eu desgastei a lâmina. Consegui fazer essa façanha, galera. Muito tempo de uso, mas está cortando muito bem ainda. O que eu quero dizer é o seguinte, existe aqui no Brasil assistência técnica da Victorinox, que é em São Paulo. Inclusive, eu vou deixar abaixo na descrição desse vídeo o endereço, o telefone de contato. Eu vou mandar o meu Victorinox para lá, Rost Frey, para trocar essa lâmina e também para trocar aqui a minha... Trocar não, colocar a mola. Tinha uma mola aqui que eu perdi na tesoura. Eles vão aproveitar, vão trocar também a tala aqui do canivete. Certo? E dar uma geral no canivete para mim. Mas quando eu for fazer isso, que vai ser em breve, eu irei fazer o seguinte. Eu vou gravar, inclusive despachando no correio, e depois recebendo o canivete e mostrando para vocês o trabalho realizado. O endereço da Victorinox em São Paulo, aqui em Brasil, São Paulo, estará na descrição abaixo do vídeo. Ok, galera? Só dar uma olhadinha lá. Fica uma dica para vocês aí. Quem tem um canivete Victorinox e precisa trocar algum acessório que quebrou, é só enviar para lá. Certo, pessoal? Então é isso daí. Irei fazer aqui algumas... Testando aqui algumas funções dele. Ele tem uma chave de fenda, ele tem uma lupa. Então ele tem a tesoura que eu já mostrei para vocês. Então tem várias funções aqui. Lâmina grande, ele tem também a lâmina pequena. A lâmina pequena está certinha, viu galera? Essa daqui eu não estraguei ao longo do tempo, depois eu aprendi a fazer a fiaçal. Mas é assim a vida, né? É aprender, é errando que se aprende. Tá? Então ele tem uma lima também. Tem uma serra metal nessa lima aqui. Acho que muitas pessoas não sabem que aqui na lima do Victorinox, embaixo aqui, tem uma serra de metal. Tem serra também de madeira. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui, tem um abridor de lata, tem um abridor de garrafa e também serve como uma chave de fenda. Muito bom, já usei demais, galera. Nossa, usei muito. E aqui tem uma serra. Deixa eu puxar aqui. Tem um descamador de peixe aqui, que também é uma régua. Olha para vocês verem quanta função. Essa lupa aqui, eu já usei ela, galera. Nossa, ceguinho, né? Sempre preciso ver alguma coisa. Uso demais, tá? Então, essas aqui são as funções aí do canivete Victorinox. Bastante funções aí. Aqui atrás, aqui temos o abridor de saca-rolha. Uso muito, gosto de um vinho. Então, a gente sempre está abrindo. Aqui tem uma chavinha de fenda menor também. E aqui tem o famoso escariador. Serve como agulha, tá? E serve também como escariador de madeira. Então, a gente vai testar essas funções aí. Certo, galera? Show de bola! Bora lá para a outra bancada e vamos fazer os testes. Vou cortar, serrar esse tronco aqui, que eu encontrei no mato aí, certo? Vou serrá-lo utilizando aí a serra de madeira do canivete Victorinox. Ok? Essa aqui é a serra. Primeira função que iremos testar. Para mim, uma das melhores serras aí é de canivete e multitools. É demais essa serra aqui, galera, da Victorinox, viu? É de uma extrema qualidade. Bora lá! Deixa eu ver se está pegando aqui. Beleza? Certo, galera? Muito top, viu? Show de bola! Lembrando vocês que, obviamente, resguardando as devidas proporções, você vai serrar madeiras menores aí, tá? Mas vamos fazer mais teste. Vamos lá! Tchau! 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 Certo galera Vamos para mais um Essa serra aqui é muito boa pessoal Muito boa mesmo Outro tronco aqui Isso daí pessoal Serra top do canivete Victorinox Show de bola Agora vamos testar a função de serra de metal Do canivete Victorinox Onde está essa função no canivete? Na lima galera Nós temos aqui uma lima Certo Temos uma lima E aqui Quase ninguém talvez saiba Ou o pessoal que tem nunca fez esse teste Você tem aqui Uma serra de metal Deixa eu ver se está dando para vocês Olha só Certo galera Então vou estar cortando aqui Esse tubo aqui de cobre Certo pessoal Vamos lá Deixa eu ver se está pegando aí Um momentinho só Deixa eu dar uma Calibrada aqui Assim Vamos lá Deixa eu ver agora Perfeito Opa pessoal Escapou aqui da morsa Voltemos lá Pera aí Deixa eu apertar um pouco mais aqui Agora não cai Está pegando aí Estou no mesmo lugar Pessoal Olha Pessoal 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 Certo, galera Tá aí A serra De metal Do Victorinox Fica aqui na função de lima Aqui embaixo Certo, galera Show de bola, hein Cortei aqui, tranquilamente Certo Agora eu vou pegar esse aqui Esse aqui é um Arame de inox Vamos serrar ele aqui também Deixa eu apertar bem aqui Pra não acontecer O que aconteceu aquela hora Bora lá Tá pegando aí Sim E aí 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 Deixa eu colocar um pouquinho Um pouquinho pra frente Pessoal Tá balançando muito Aí Tá cortando, galera Certo, pessoal Certo, pessoal Tá aí Deixa eu pôr aqui A função de serra Do Victorinox Para metal Mais uma ferramenta Mais uma ferramenta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Certo, galera galera, também tem outros descontos de patrocinadores do canal, como a Heavy Duty por exemplo, 10% nas compras pelo site, use o cupom Silvio10, também tem a Croster galera, Multitool, Canivete Faco, um monte de coisa lá, use o cupom MDG e obtenha 5% desconto, tudo isso aí pra ajudar vocês, um abraço a todos e até o próximo episódio mostrando as funções e aplicações do Canivete Victorinox se liga aí, tem cupom de desconto, no site da Cutelaria Simo, você digita SimoMG20 e obtém 20% de desconto Galera, tem desconto no site da Heavy Duty você digita Silvio10, que é o cupom de desconto e obtém 10% de desconto Tchau Tchau Tchau